confinamento, com o intuito de colaborar e compartilhar conteúdo com todos e poder fazer uma troca, né? Estamos, assim, mais próximos, mais conectados aí a toda a comunidade, aos nossos alunos e às nossas famílias. Hoje temos, né, essa live especial aqui no horário, que também estão em momento de aula, né, então é uma grande aula aí para os nossos alunos. Não posso deixar de falar para vocês que as lives, né, hoje uma aula de aprendizagem. O objetivo dessa live de hoje é falar com as nossas expertises aqui de biologia. Antes de iniciar, quero agradecer as três professoras, né, agradecer a Elaine Cornetta, nossa professora aí de oitavo ano e também a professora Fátima, a nossa professora de primeira série de biologia e a professora Thais Rosignoni, que é professora de terceira série do ensino médio de biologia. Nós três estão compondo essa live de hoje. Então, eu passo a palavra a Thais. Pode começar, Thais? A Elaine Cornetta, nossa professora aí de oitavo ano e... Estão me ouvindo bem, né? Está tudo certo? Estão enxergando, né? Eu sou a professora Thais. O nosso intuito, né, de hoje é falar um pouco sobre o coronavírus, mas com uma visão mais científica, né? Uma visão mais biológica, mais técnica. Então, falando um pouco, né, onde tudo começou, todo mundo já sabe que, né, teve origem lá na China, então, no início de dezembro, houve um surto, né, recentemente de pneumonia viral na China e, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi informada de casos de pneumonia viral, de etiologia desconhecida, que teve origem na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Uma semana depois, né, em 7 de janeiro, as autoridades chinesas, elas confirmaram, né, que esse vírus, essa pneumonia, era... tinha a etiologia conhecida, né, então, era transmitida por um novo vírus. E esse vírus, ele foi se espalhando, né, por diversos países, né, por Hong Kong, Singapura, Tailândia, Japão, que também até são considerados países de origem, né, após ter esse primeiro registro em Wuhan, né, na China. E foi em 20 de janeiro, né, que a OMS, ela informou, né, 282 casos relacionados, né, com doenças respiratórias. Então, esse novo coronavírus, né, eles identificaram que esse novo vírus, ele pertencia a uma família que chama coronavírus, né, que é uma família de vírus que causa resfriado comum, que a gente conhece, e que causou outras duas epidemias conhecidas, né, uma que foi a síndrome respiratória aguda grave, causada pelo SARS-CoV, né, que foi identificado em 2003, na China, desculpa, ele foi identificado em 2002, em 2003, mas o primeiro caso infectado foi em 2002, e deixou cerca de 650 mortos, e o agente transmissor é o morcego, né, do morcego para os humanos, e também nessa família a gente encontra, de coronavírus, a gente encontra o MERS-CoV, que é o causador, o agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificado na Arábia Saudita, né, teve essa epidemia em 2002, 2012, deixando mais de 800 mortos no Oriente Médio, e o agente transmissor são os dromedários para os humanos, né. Então, por causar essa síndrome respiratória aguda grave, ele, e por ter um sequenciamento genômico muito parecido com o SARS-CoV, que é o causador da epidemia de 2002, ele foi identificado como SARS-CoV-2, né, ou popularmente conhecido como COVID-19. E nos quadros mais graves, né, eles causam inflamações no pulmão, né, e o aparecimento de pus nos sacos aéreos, causando essa dispineia, né, essa falta de ar super conhecida, que é um dos sintomas de quadro grave da doença, além de tosse, febre, né, dor de garganta, dores de cabeça, que são outros sintomas. E aí eles identificaram, né, pelo sequenciamento genômico, eles viram que uma das principais diferenças, né, entre o SARS e o MERS com esse SARS-CoV-2, é que o SARS e o MERS, eles aderem muito mais aos receptores celulares, e por isso faz com que os sintomas acabam aparecendo de uma forma mais rápida. Então, quando a pessoa, os pacientes, eles se contaminavam, eles poderiam, os sintomas apareciam e eles acabavam se isolando, antes de provocar tantas infecções. Diferente desse novo corona, né, desse novo coronavírus, que por causar, né, por ocorrer uma mutação, essa mutação, ela está relacionada com a produção de uma proteína, que é a proteína S, conhecida como proteína spike, ela faz com que ela ajuda o vírus a aderir melhor na superfície da célula, e quando ele se introduz na célula, né, porque ele é um parasita intracelular obrigatório, ele vai se replicar dentro dessa célula, e aí ele se torna mais adaptável a se espalhar, e só que os sintomas, eles demoram para aparecer. E, então, os sintomas, ou eles demoram para aparecer, ou, em alguns casos, né, os pacientes, eles são assintomáticos, né, e sendo transmitido, né, sem o conhecimento, né, porque as pessoas não apresentam os sintomas. Tanto é que alguns infectologistas acreditam que uma pessoa, ela pode começar a infectar a outras até um dia antes de surgirem os sintomas, e podem continuar transmitindo por até sete dias depois. Então, né, com esse sequenciamento, né, genômico do vírus, porque o vírus, ele é bem pequenininho, então a gente consegue fazer o sequenciamento total, né, o sequenciamento genômico total desse vírus. Então, a gente consegue ver as mutações que acontecem, né, nesse vírus, nesse novo coronavírus. Então, o que são as mutações? As mutações, elas acontecem de forma aleatória, né, durante a replicação do vírus no interior da célula, e apesar da taxa de erro, né, ser muito pequena, eles vão se replicando, né, vão se replicando diversas vezes, construindo, né, criando milhares de genomas virais ao mesmo tempo, e isso acontece, né, ao longo de vários dias, dando origem a diversas modificações aleatórias. E a maioria dessas modificações, dessas mutações, elas são inviáveis para o vírus, mas algumas delas, né, pode, uma parcela muito pequena, pode ser potencialmente adaptativa, e quando ela se torna adaptativa, ela fica propícia, né, a se espalhar ou a infectar novos hospedeiros, né, e aí acaba ampliando, assim, a sua atuação, né. Então, sabendo que o genoma, ele acumula essas mutações, muitos pesquisadores, eles conseguiram encontrar, né, as evidências de mutações que não deram certo, e outras que poderiam ter ajudado a esse vírus, esse novo coronavírus, a infectar os humanos de uma forma mais eficiente. Só que o porquê que não foi feito em laboratório, né, porque eles encontraram esse vírus, né, eles encontraram esse vírus também em animais silvestres, né, eles conseguiram comparar os vírus que foram encontrados no morcego e no pangolim, que é esse tatu aqui, que é um mamífero, né, que é parente do tatu, e todos esses indícios, né, permitiram deduzir que o padrão geral de mutações encontrado nesse sequenciamento, né, do SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus, ele corresponde aos modelos evolutivos já existentes. E aí tem duas hipóteses, né, eles não sabem se o vírus, essa mutação aconteceu ainda no reservatório animal, né, o que possibilitou ele a infectar os humanos, ou ao infectar os humanos, ele sofreu mutação e por isso ele consegue ser transmitido, assim, né, de uma forma expansiva, né. Então, a gente sabe que o contágio inicial, né, o contágio inicial foi através do contato com os animais, né, com carne de animais silvestres, né, foi até um estudo recente publicado no Journal of Medical Virology que observou que alguns pacientes, eles tiveram contato com esse vírus, né, eles estavam expostos em mercados atacadistas, né, de vendas desses animais silvestres, que são, essa venda é para consumo humano, né, e não tinha fiscalização adequada, né, uma fiscalização e um controle sanitário adequado do condicionamento, né, desses animais. E aí, após o primeiro contágio, né, como o humano pegou, então, a forma mais comum de transmissão é pelo ar, então, uma pessoa contaminada, ela acaba tossindo ou espirrando e acaba, né, espalhando o vírus. Então, o contágio ficou através... Oi? Deixa eu só pegar um pouquinho o gancho da sua fala e aproveitar para te fazer uma pergunta. Que nós temos aqui uma mãe, né, a Aline Maquiavelli, ela está questionando com relação ao contágio, né, e como você está falando aqui dos animais, acho que é oportuno abrir essa questão para você dar uma orientação, uma luz. Assim como o Sars, que surgiu na China e se espalhou pelo mundo todo, a MERS também pode vir a se tornar uma pandemia, mesmo que tenha se espalhado apenas na Europa, África e Oriente Médio até então? É, como eu já... Aí, só um minutinho. Claro. Só um minutinho. Se você puder só pausar, interromper a sua transmissão, só para você aparecer mesmo, até para você conversar, fica até melhor aqui. Ah, estou aparecendo agora? Assim todo mundo te vê. Aproveitar para os alunos, antes dela responder, para que vocês compartilhem aí o link e escrevam que série que vocês são, que vocês estão acompanhando. Não esqueçam aí de fazer isso e compartilhe com os amigos o link que vocês receberam, o mais recente que vocês receberam, tá bom? Respondendo... Obrigada pela pergunta, Aline. Respondendo a pergunta da Aline, eu vou falar um pouco sobre pandemia, né? Porque quando a gente fala de pandemia, a gente declara que significa que os esforços, né? Para conter a expansão mundial de um vírus e que uma epidemia, ela saiu fora do controle, né? No caso do MERS, né? Que foi uma doença lá do Oriente Médio, como os sintomas, ele aparece mais rapidamente, né? Então, a pessoa, ela sabe que ela está doente e a forma de transmissão é a mesma, é pelo ar, a gente também já sabe, porque é uma doença respiratória, mas os sintomas, ele aparece a partir do momento que a pessoa é infectada. Então, ela consegue se isolar, né? Então, uma das formas de... da gente se cuidar hoje, né? Do Covid-19 é o isolamento. Então, como o MERS, os sintomas, já aparece rapidamente, então, segundo a OMS, né? Então, eles já encaminham, né? Já no protocolo, eles já avisam que é melhor se resguardar para que não ocorra também uma pandemia. Então, a epidemia é só naquela região, a pandemia é quando se expande mundialmente. As meninas também vão explicar um pouco melhor sobre o contágio, né? A professora Fátima vai falar sobre a atuação do sabão, né? De um dos cuidados. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Mas diferente, né? O porquê que esse novo coronavírus, ele está toda nessa situação. É por isso, porque ele demora para aparecer os sintomas, então, as pessoas, né? Em contato com as outras, a gente acaba não tendo esse controle, né? De isolamento e controle também, né? De contágio. Muito obrigada. De nada. Cuidam aí, compartilhem com os colegas. Tem bastante aluno, gente. Tem gente de sexto ano. É, coronavírus, ele se espalha rapidamente porque a maioria das pessoas, elas ainda não desenvolveram células de memória, né? Para combater esse novo corona, né? Então, não tem uma imunidade ainda, né? De memória contra esse novo coronavírus e porque ele também, né? Ele é muito mutável, né? Então, se a gente comparar o coronavírus, o sequenciamento genômico da China com o da Europa, com o do Brasil, ele sofreu mutações. Então, é importante a gente ver o sequenciamento para a produção de vacina. É importante a gente saber, né? Desse código genético do vírus não só para ajudar a produção de vacina, mas para detectar as mutações que acontecem, né? Ou que eventualmente possa surgir. E também a gente consegue rastrear por onde o vírus está passando, os locais prováveis, né? Se surgiram no mesmo local ou não. Se a gente comparar o genoma que foi sequenciado aqui no Brasil, né? Por duas pesquisadoras do IMT, que é a doutora Esther Sabino e a doutora Jaqueline Góes de Jesus, que são duas pesquisadoras. O quanto a ciência é importante, né? Elas sequenciaram em 48 horas, né? Após identificar o primeiro caso aqui no Brasil. Então, eles conseguiram perceber que no caso do vírus brasileiro, né? Ele pertence, ele possui o mesmo código genético do que foi sequenciado na Itália. Na Itália não, na Alemanha. Então, eles confirmaram que no nosso caso, né? Aqui no Brasil, a origem do vírus foi da Itália, né? Porque o primeiro caso, ele viajou para lá, né? O homem que teve o primeiro caso, ele voltou da Itália, mas ele pegou, né? Um vírus que vem da Europa. E aí, se comparar com o vírus da Europa, com o vírus da China, né? Com o código genético, eles já sofreram mutações. Então, já existe diferenciação no código genético dos dois. E a minha dúvida, por que que a gente conhece como SARS-CoV-2? Mas por que que a doença ficou conhecida como COVID-19 ou como coronavírus? Eu vou jogar a bola para a Fátima agora. Está conseguindo visualizar? Tudo bem? Sim. Sim? Sim, Fátima. Pode responder aí a essa dúvida da professora Thais, que está, vamos lá, crescendo aí no... Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada, Thais. Então, por que o nome coronavírus, né? Então, por se parecer, como mostra a imagem, tem o formato de uma coroa de espinho, né? Esse formato de coroa de espinho, o vírus foi classificado, né? Essa palavra coronavírus, ela se refere ao grupo, na realidade, de vírus, que tem essa característica, né? Deixa eu só colocar aqui o meu apontador para ficar até mais fácil para elucidar. Vamos lá. Aqui. Então, por ter essa característica, né? De se parecer com uma coroa, foi denominado como coronavírus, né? Então, o vírus em si, como a professora Thais bem colocou, ele foi se... ele se designou, foi designado, melhor dizendo, como SARS-CoV-2, que é Síndrome Respiratória Buda Grave, né? De COVID-2, o COVID-2, porque é pelo Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, que é o coronavírus, e hoje, na medicina, ele já tem um SID, que é o SID-10, né? Que é essa classificação de um vírus, a família, dessa família viral, que causa infecção respiratória. Então, uma pessoa que está com esse vírus, no caso, o coronavírus, ela está com o COVID-19, que é o nome da doença, né? Esse vírus, esse vírus, tudo começa, na realidade, com uma... começa com uma célula, né? Uma célula, que esse vírus, ele tenta se manifestar, ele tenta se parasitar, porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Bom, e aí, esse vírus, ele tenta, de alguma forma, encontrar uma célula, então, no caso da nossa epidemia, ele consegue ficar durante um período. Tem muitas, tem muitas falas que colocam 24 horas, 72, mas na pele, ele, o problema da pele é que as pessoas se movimentam muito e levam a mão na boca, nos olhos, e isso, a contaminação se torna muito mais frequente, muito mais ativa. Então, qual é a anatomia desse vírus para a gente poder compreender como ocorre todo esse processo? Então, vamos lá, olha, aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos as proteínas, né, no formato de coroa, e aqui, em volta dessas proteínas, nós temos uma membrana, essa membrana é uma membrana composta por gordura, ou seja, lipídios. Então, o vírus, olha só a simplicidade desse parasita intracelular obrigatório, então, ele tem proteínas ligadas a uma membrana e o material genético. Então, esse material genético, na realidade, que é um RNA, seria o chip dele, o chip que contém toda a informação genética dele que vai ser transmitido para essa célula hospedeira, que vai acontecer essa contaminação. Então, a gente vai imaginar o seguinte, para a gente poder, para eu poder explicar isso para vocês, para ficar mais fácil para elucidar. A gente vai imaginar o seguinte, vocês estão com um prato, está cheio de gordura, ok? Se vocês levarem esse prato, só para vocês poderem compreender, se vocês levarem esse prato, que está cheio de gordura, debaixo da água, vocês vão ficar horas lá e vocês não vão conseguir tirar essa gordura. A partir do momento que vocês colocarem detergente nesse prato com a esponja, independente de ser com a esponja ou não, esse óleo, ele vai ser facilmente diluído ali. Então, a gente vai explicar para a gente compreender como que funciona essa estrutura desse vírus e, na realidade, não é matar o vírus, é desintegrar o vírus, né? Porque o vírus, ele precisa ser desintegrado e é isso que a gente vai, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, olha só que interessante, aqui nós temos uma representação de uma célula, uma célula humana. Então, a gente pode imaginar que pode ser, essa célula, seria a mucosa, a mucosa que reveste uma garganta, ou então, reveste a garganta. Você levou a mão até a boca, o nariz, poçar, e esse vírus, a sua mão estando contaminada, passou esse vírus para a sua boca. Bom, como o vírus, ele vai se replicar muito rapidamente, e como eu disse a vocês, que esse vírus, ele é composto simplesmente por proteínas e uma película aqui, de gordura, de uma camada de gordura e um material genético, ele vai ter, na realidade, ele vai ter afinidade com os receptores de membrana que tem na célula humana, na célula eucarionte. E o que vai acontecer? Tem pessoas que têm mais receptores, tem pessoas que têm menos receptores. Esses receptores são os receptores que a professora Thais citou no início da apresentação, que são as proteínas S. Então, o que vai acontecer? O vírus, ele vai ter afinidade com essa proteína. Olha que interessante aqui aos alunos de terceiro ano de plantão para perguntas que podem aparecer no vestibular do próximo ano voltado à bioquímica. Olha só que interessante. Essas proteínas, essas proteínas vão ter afinidade, a partir do momento que tem essa afinidade, é como se fosse um complexo chave e fechadura. Abriu. Ao abrir, o que o vírus faz? Ele se desintegra e injeta o seu material genético, que é o RNA. Pois bem, o vírus se desintegrou, a gordura, as proteínas, e ficou somente quem? O RNA do vírus. Olha que interessante. Esse vírus, ele vai fazer, só para vocês terem ideia, cada... um único coronavírus, um único coronavírus, ele tem a capacidade de estimular uma célula a produzir mais de 100 mil cópias de coronavírus, um único vírus. Então, olha só o que vai acontecer. Esse vírus, ele vai começar a replicar o seu material genético, replicando o seu material genético, ele vai montar muitas outras cópias. Só que tudo isso dentro de uma única célula. O que vai acontecer com essa célula? ela vai ocorrer a lise celular. O que se vem a ser a lise celular? Vai romper a membrana e ao romper a membrana, todos esses outros vírus vão se manifestar aonde? Nos órgãos do sistema respiratório, né? E causando efeitos colaterais. Então, vamos continuar aqui. Bom, aí esse vírus, quando ele entra, né? Passa aqui, que nós levamos a mão na nossa mucosa, por isso a importância de usar a máscara. Quando esse vírus penetra nessa região, ele vai se replicando e ele vai descendo e atuando no sistema respiratório. Quando ele chega no pulmão, o que vai acontecer aqui? Ele vai causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, essa inflamação vai causar uma espécie de inchaço no pulmão. O pulmão incha, fica bem inchado. E ao inchar, ao mesmo tempo, começa a encher de água. Então, a pessoa, na realidade, não consegue captar o oxigênio do meio externo para levar para ocorrer a hematose. Então, não consegue. Então, é por isso que a pessoa fica com falta de ar, que é o protocolo, né? O efeito mais grave que é a questão da falta de ar. Mas o corpo, ele responde com outros efeitos colaterais, como, por exemplo, a febre. A pessoa, na realidade, a temperatura do corpo, ela se eleva para se defender desse vírus. De alguma forma, o corpo nosso, ele é muito perfeito, ele é muito harmônico, ele vai tendo reações para se defender desse parasita, né? E aí, nós vamos tendo efeitos colaterais. Continuando. Então, como que a gente pode destruir, destruir esse vírus? A gente, não tem medicamento ainda, tem a questão da vacina, que daqui a pouco a professora Eliane vai falar dessa questão. Então, como que a gente pode destruir esse vírus? Pensando nessa questão, nessa questão de o que nós temos em casa. Então, nós podemos pensar na seguinte situação, novamente, aos alunos de plantão, pensando em questões de vestibulares para o próximo ano e as pessoas que estão em casa também, entender que esse invisível, ele é muito simples, mas ele é muito mais simples de ser desintegrado. Basta uma simples boa lavada de mão, né? Porque você precisa, na realidade, fazer espuma, fazer espuma com sabão para poder desintegrar esse vírus. Então, como que funciona? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que o vírus, ele é composto de gordura? Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa, ela está esfregando a mão, lavando bem a mão, formando aquela espuma, e o interessante ressaltar aqui, se você for lavar as mãos com um sabão, simples sabão, mas lavar as mãos e lavar com água quente, ele é muito mais efetivo, porque a gordura, ela consegue dissolver, água quente, melhor dizendo, ela consegue dissolver essa camada, essa camada de gordura. Como eu falei para vocês lá no início, né? Quando for lá colocar, por exemplo, um exemplo, o prato que esteja sujo de gordura, como que eu vou tirar? Então, olha só. O sabão, para vocês entenderem, o sabão, ele é composto bioquimicamente por uma cabeça aqui, que interage com a água e uma outra cauda que interage com a gordura. Então, quando a gente está lavando as mãos, o que vai acontecer? Vamos supor que nós estamos com os vírus nas mãos. Esse sabão vai entrar, essa estrutura aqui, que é a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Essa cauda aqui, ela vai interagir, ela vai interagir com a membrana de gordura do vírus. Olha que interessante, mas dentro desses 20 segundos, tá legal? Lavando bem, e o que vai acontecer? Você esfrega, esfrega todo, bem direitinho, todos os passos, da mão às unhas, cortando o torso, bonitinho. O que vai acontecer? Ao passar esse tempo, esse material genético, no caso aqui, que seria o RNA, juntamente com as estruturas dele, a proteína e a gordura, eles são desintegrados, eles são fragmentados. E aí, é levado para o esgoto, para a água, onde está passando ali, onde você está lavando. Então, essa é uma questão bem interessante aqui, que tenho certeza que deve aparecer em alguma questão de vestibular aí, para associando a situação, esse fenômeno que nós estamos passando, o planeta está passando, com a questão dos vestibulares, para ver se os alunos realmente estão atentos a essa situação, né? não é literalmente saber o conceito, mas saber bioquimicamente o que está acontecendo. E aí, o álcool tem o mesmo efeito? O álcool, na realidade, ele tem o mesmo efeito que o sabão. Só que o álcool, o álcool mais eficiente, o álcool seria o álcool 70, tá? Por que o álcool 70? Ele tem 70% de álcool e 30% de água. Logo, ele demora mais para evaporar. E com isso, ele interage especificamente onde? Na membrana desse vírus, fazendo com que ela também se desintegre. O outro, os outros, melhor dizendo, no caso de 80 e 90, a volatilidade dele é muito mais rápida. Se ela é muito mais rápida, o que vai acontecer? Não... tem o tempo suficiente para poder desintegrar a membrana desse vírus. Então, na realidade, ah, eu não tenho dinheiro para comprar álcool, que teve essa coisa de sumir o álcool das prateleiras, né? Teve gente que foi até fazendo, foi fazer álcool, né? Fazer álcool em casa. O sabão, ele é tão eficiente quanto, entenderam? Então, assim, tomar cuidado com essa questão do álcool, porque o álcool feito em casa, por exemplo, ele, primeiro que assim, nós não podemos fazer o álcool em casa, porque, além de ser perigoso para a saúde, o álcool caseiro, ele pode, ele não protege contra o coronavírus e pode até potencializar a ação dele. E outra, toda essa questão do álcool, quando ele foi manipulado, existem empresas com o código, né, do produto, da concentração do álcool e as suas variáveis. Então, envolve bioquímicos, farmacêuticos, envolve muitos profissionais envolvidos nessa produção e não é uma coisa tão simples assim como se imagina, mesmo porque envolve a questão da nossa saúde, do nosso bem-estar aqui, né? E foi feito também comprovações, experimento com o álcool caseiro e ele desenvolve, ao contrário, ele faz crescer o micro-organismo, né? As bactérias que estão no meio ambiente. Como que a gente aqui, falando da questão das manipulações, porque a gente se movimenta muito, né? A gente mexe muito com o celular, que ele, o celular, na realidade, a gente acaba andando com ele para cima e para baixo. É importante ressaltar que todos esses equipamentos, todos esses lugares onde a gente coloca as mãos, ele precisa ser higienizado. E o celular é um deles. Por quê? O coronavírus, ele se espalha pelas gotículas, né? Pelas gotículas, gotículas de saliva, e essas gotículas de saliva, elas poderão se espalhar pelo aperto de mão, pelo abraço, pela fala, aquelas pessoas que falam chovendo, né? Então, ao falar no telefone, então, uma pessoa empresta o celular para o outro, tudo isso, a gente até já fez isso em sala de aula, que foi um experimento para detectar bactérias. Imagine vírus, então, né? O vírus não dá para fazer esse experimento, mas as bactérias dão. Então, o celular é um equipamento que se contamina com muita, muita facilidade. Higienizar com álcool, né? E tomar cuidado com as maçanetas em casa, as pessoas que vêm da rua, né? Chegar em casa, tirar o sapato, fazer todo aquele procedimento de higienização, de asepsia, para poder não transmitir. Porque se vem uma pessoa que está com a mão suja, né? Aí fala, não, minha mão está limpa, mas você não passou álcool, você deixou o vírus ali. Se você vir outra pessoa e pegar a maçaneta, né? Abrir a porta, vai contaminar. A mesma coisa acontece com o celular, com os teclados, e com, vale ressaltar aqui, que as pessoas que vão ao mercado ou que pedem agora, né? Produtos para entregar em casa, é importante passar, fazer a sepsia desses alimentos, né? Além de lavar, espirrar álcool e para consumir isso, porque nós não sabemos onde esse vírus está emprestado, né? Como ele é invisível, a gente tem que tomar cuidado, na realidade invisível, porque nós não enxergamos, ele é um parasita, como foi citado. A mesma coisa, a questão dos transportes públicos, por isso, a importância de ficar em casa e higienizar todos esses esses equipamentos. A questão da forma de transmissão, ela é importante também, porque tem muitas pessoas que não têm a consciência dessa questão da gotícula, né? Ao conversar. Então, as pessoas parecem que acreditam só naquilo que está vendo. Então, é importante ressaltar que já foi citado diversas vezes, diversas vezes, que, quando a pessoa fala, tem gotículas que realmente elas caem no chão por conta da diferença de densidade, porém, outras ficam no ar, tá? E as pessoas que estão se movimentando ali, uma do lado da outra, elas podem, de fato, se contaminar. Então, a importância da máscara. A máscara, ela é, ela é um, é o recurso que nós temos nesse momento e a gente precisa tomar cuidado como manusear essa máscara, como lavar essa máscara. Então, é importante todo esse cuidado no contato com a, entre aperto de mãos, abraços, que agora não é o momento disso, vai chegar o momento e, pra gente poder fazer tudo isso, mas agora, até então, não é. Então, o conselho, a fala que eu, que eu posso aqui, até então, que nós não temos, uma vacina, né, qual seria a melhor prevenção pra essa situação? Professora Elaine. Vou continuar aqui da professora Fátima, respondendo a questão dela. O que que a gente tem que fazer nesse momento, então, já que a gente ainda não tem a vacina, como que a gente pode se prevenir? Bom, então, quando essa pandemia começou, ela se alastrou muito rapidamente por conta dessa receptividade, né, que o vírus tem com a mucosa humana, como a professora Fátima explicou, e a primeira recomendação da OMS foi o isolamento social, certo? Porque, com o isolamento, a gente consegue diminuir essa transmissão, né, acaba o contato entre as pessoas e essa transmissão diminui, né, e por um outro motivo também, que com essa, com essa, com esse isolamento, a gente consegue, né, diminuir, achatar a curva. O que que seria essa curva, né, eu coloquei aqui pra vocês analisarem aqui comigo. Quando a gente não faz o isolamento social, o número de pessoas, né, que vão ser aí contaminadas, olha só, ela ultrapassa o que o nosso sistema de saúde pode aguentar, o que ele é capaz, né, de cuidar. Quando a gente faz o isolamento, a gente acaba entrando, né, numa quantidade de pessoas, né, de indivíduos doentes, mas que ainda podem estar nessa capacidade, já que a doença pode causar sintomas graves, né, respiratórios, então essas pessoas precisam de uma UTI, precisam de respiradores, então fazendo esse isolamento a gente consegue diminuir, né, e esses pacientes ter o atendimento que eles precisam, né, essa atenção, os respiradores, né, o leito da UTI da forma necessária, tá, então essa foi a primeira recomendação. A segunda foi o quê? O diagnóstico, então nós precisamos saber quem são as pessoas que estão contaminadas, né, pra primeira coisa elas serem isoladas, né, e não continuar fazendo essa transmissão, certo? Então, pra fazer esse diagnóstico, nós temos dois grandes grupos, né, de testes. O primeiro deles, né, que seriam aqui, eles detectam o vírus, então a gente tem testes aí que vão ver ali a presença do fragmento do RNA, né, ou do antígeno mesmo, do vírus, tá, e outros testes que são os que a gente chama de sorológicos, que vão ver a presença de anticorpos, tá, eu vou começar a explicar pra vocês esses testes, eu vou explicar falando sobre o PCR, que é o teste que a gente diz que é o padrão, né, o teste ouro, por quê, né, primeiro vou dizer pra vocês o que que significa, né, essa sigla RT-PCR, significa reação em cadeia de polimerase em tempo real, é um teste de biologia molecular, né, de biotecnologia muito utilizado, hoje em dia, pra diagnóstico não só do COVID, mas de outras doenças também hereditárias ou doenças infecciosas, tá, pra fazer esse teste, ele, ele, na verdade, né, ele vai detectar o fragmento do vírus no material do paciente, né, que material que tem que ser usado, então o médico, ele vai coletar as secreções da nasofaringe ou da orofaringe, né, lá no fundo do nariz ou da garganta, tá, então ele coleta através do suave, que é um cotonete grande, né, então precisa ser um médico ou um enfermeiro pra fazer essa coleta, e aí é feito a extração do material genético dessa amostra, tá, pra fazer, pra realizar, né, esse teste, nós precisamos de laboratório, né, precisamos de aparelhos específicos e precisamos também de pessoas capacitadas, né, que tenham ali um estudo sobre biologia molecular, então não é qualquer pessoa que pode fazer o teste, a gente tem, precisa dessa mão de obra capacitada. É um teste, se a gente for aí analisar rápido, né, ele sai em 24 horas, então não é um tempo muito demorado, mas com a demanda, né, muito grande dos casos que foram aumentando, esses testes começaram a ter atraso, né, então de 24 horas que ele é liberado, passou de 7 a 10 dias, né, e aí começou um grande problema, por quê? Como a gente está querendo diminuir, né, ter um controle dessa pandemia, os casos que estavam sendo liberados num dia como positivo, a gente não estava tendo uma leitura daquele dia atual, e sim de 10 dias atrás, né, então a gente começou aí a ter informações falsas, na verdade, uma realidade falsa, né, e para ajudar tudo isso, né, para essa grande demanda de diagnóstico, foram introduzidos os testes rápidos, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês, o PCR, ele é considerado o padrão, o teste padrão, né, o ouro, porque ele é um teste muito sensível, né, ele tem uma sensibilidade muito alta, uma especificidade também muito alta, e isso quer dizer o quê? que é muito difícil dar um falso negativo, tá? Então, uma pessoa que esteja aí no primeiro dia, né, manifestando sintomas, esse teste já consegue detectar, mesmo tendo uma carga viral muito baixa, tá? Então, por isso que ele é muito utilizado, ele é muito sensível, então o erro, a chance de erro é mínima, certo? Agora, os testes rápidos, vamos lá, vamos entender como eles são. a gente tem dois tipos, os testes de anticorpos, tá? Que vão detectar presença de anticorpos, e os testes de antígeno, tá? Então, eu vou falar um de cada vez pra todo mundo entender direitinho. Nesse teste de anticorpo, ele demora meia hora pra ficar pronto, é muito mais rápido, né, se a gente for comparar aí o tempo do PCR, e por isso que esses testes estão ajudando muito nesse momento, tá? Qual é o material necessário aqui? A gente vai usar o sangue do paciente ou plasma, que é aquela parte líquida do sangue. Aí que está o perigo agora, né? A eficácia. Quando que a gente tem que fazer esse teste pra gente ter uma maior eficácia? Então, diferente lá do padrão que eu acabei de explicar pra vocês, esse teste tem que ser feito quando a pessoa está com a fase aguda da doença. Então, quando ela já está sentindo ali os sintomas mesmo. Por quê? Como a gente está falando sobre anticorpos, precisa ter um tempo necessário pro organismo começar a reagir, né, contra aquele antígeno, contra aquele vírus, tá? Então, se ela faz no início da doença, pode ser que o organismo dela ainda não tenha conseguido produzir anticorpos e dê um falso negativo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso destes testes, né, pra não cair aí nesse falso negativo, tá certo? Então, ele tem que ser feito só ali naquele ápice mesmo de sintomas quando a pessoa está na fase aguda, tá bom? Diferente do PCR aqui, que a gente precisa de laboratório, esses testes podem ser feitos em hospitais, né, em postos de saúde, em clínicas médicas, então, a gente vê que já abrange, né, muito mais. Então, os médicos podem realizar, os enfermeiros, né, pode ser feito nessas clínicas, tá? Então, qual que é a ajuda desse teste, né, rápido agora? É a gente ter o diagnóstico em massa, tá? Por que isso é importante? Muitas pessoas já podem ter tido contato com o vírus e nem sabem, né, porque alguns pacientes, eles têm sintomas mais graves, sentem falta de ar, precisam ser internados, e outros, os sintomas são mínimos, né, tem pessoas que são assintomáticas, que nem vão sentir nada, né, Então, assim, pra gente saber se a gente já teve contato, eu posso fazer esse teste de anticorpo, tá? Como que eu vou detectar? O IgM é um anticorpo, quando a gente faz o teste, né, se der positivo pro IgM, quer dizer que eu estou com a doença naquele momento, né, eu estou doente, eu preciso me isolar pra não transmitir esse vírus. Agora, se der positivo pro anticorpo IgG, quer dizer que eu já tive contato com aquela doença, com aquele vírus, aliás, né, então eu já, eu posso ter tido uma gripe leve, nem pensei que fosse covid, por exemplo, tá, eu posso ter já desenvolvido a doença, ou ter sido assintomática, e nem saber disso, tá, então por esse teste de anticorpos aqui, a gente consegue fazer um levantamento, né, em massa, da população, e saber aí sobre a imunidade de rebanho. O que que seria a imunidade de rebanho? É saber a porcentagem da população que já tem anticorpos contra esse vírus, tá, e isso é muito importante no momento de pandemia, certo? Então, o teste de anticorpo aqui é muito importante no momento que nós estamos passando. O teste de antígeno, né, o antígeno é o quê? É o corpo estranho, é o vírus ou a bactéria, né, no caso aqui, o vírus do covid, tá? Ele também vai ser um teste rápido, aqui vai levar 30 minutos, também pode ser feito nos hospitais, nos postos de saúde, certo? A única coisa aqui que vai mudar é que a gente pode utilizar as secreções também, como lá no PCR, né, a gente pode usar a secreção orofaringe, enasofaringe, pra fazer esse exame, né, que vai ser coletado com o suave. E o que que vai ser detectado neste teste? A presença do vírus, né, então se ele estiver ali, vai dar positivo, então essa pessoa está doente ou não, tá? Então eu coloquei aqui pra vocês visualizarem como são esses testes, tá? Então aqui seria o de anticorpo, né, os testes de anticorpos. Esse C aqui é de controle, então, opa, era só um minutinho aqui que passou. Esse C aqui é de controle, então essa faixa aqui, ela tem que aparecer, né, porque ela está validando o teste, se ela não aparece é porque esse teste não está funcionando. tá certo? Então, olha, é colocada uma gota do sangue aqui do material biológico do paciente que vai ser testado, né, e se der positivo, aqui, se aparecer essa faixinha aqui no G, é porque essa pessoa já teve contato com a doença, né, é o IgE, o IgG vai mostrar isso, ela já teve contato com essa doença, então ela tem anticorpos já pra isso. Agora, se der positivo aqui no IgM, quer dizer que essa pessoa está doente neste momento, neste dia, né, que ela está fazendo o exame, tá? Aqui seria o teste de antígeno, né, então a gente vai ter aqui o C do controle também e o T de teste, né, o que está sendo testado. Se aparecer aqui essa faixinha, é porque a pessoa está com a doença, está positiva, tá? Aqui também tem a abertura, né, pra colocar o material biológico do paciente e em meia hora a gente tem um resultado, tá? O único problema é que a gente tem que tomar muito cuidado com esses testes seria mesmo o período, como eu falei pra vocês, né, a gente tem que estar numa situação mesmo de tendo sintomas, né, na fase aguda, porque senão eles podem dar aí um falso negativo, tá? Mas eles estão sendo aí uma solução de grande importância pra esse momento, né, já que a gente está tendo uma demanda muito grande e é necessário mesmo, a gente tem que fazer os testes, não tem como deixar, a gente precisa saber quantas pessoas estão contaminadas ou que foram contaminadas que já tem os anticorpos, né, é uma informação muito importante. Bom, e o que a gente pode fazer? Qual que seria a saída ideal, né, nesse momento seriam as vacinas, tá? Mas a vacina, gente, ela não é feita, assim, de uma hora pra outra, né, ela tem aí, ela segue etapas muito importantes, a gente vai criar uma vacina pra uma massa, né, uma população muito grande, então eu não posso trazer qualquer vacina, isso tem que ser pesquisado, isso tem que ser feito com calma, né, e muita pesquisa. Eu coloquei aqui pra vocês, pra todo mundo entender como que funciona, né, a qualquer vacina aqui no caso, certo? Como ela faz a gente criar imunidade contra um antígeno. Então seria o seguinte, nós temos aí vacinas de tipos diferentes, né, nós temos algumas vacinas vacinas que são chamadas, que utilizam, na verdade, né, o vírus atenuado, né, que é um vírus que ele está, não está morto, mas ele não consegue se multiplicar, e vacinas que utilizam o vírus morto, certo? O vírus inativado, tá? Então, de todas as vacinas que nós temos hoje em dia, né, a gente tem essa mistura de cada uma delas, tá? O que que nós, como que age, né, essa vacina, ela é introduzida nas pessoas com o antígeno, né, com o vírus aí, não importa se é o inativado ou atenuado. E esse vírus, ele vai o quê? Fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra ele, tá? Então, os nossos glóbulos brancos, né, eles vão atacar aquele corpo estranho que está sendo inoculado ali e vão criar as células de memória. O que que seriam essas células de memória? Toda vez que o nosso corpo entrar em contato com aquele antígeno, né, ele vai atacar, né, então essa seria a ação da vacina. Então, o vírus pode entrar no seu corpo, mas ele vai ser atacado, ele não vai deixar, nosso corpo não vai deixar esse vírus se multiplicar e desenvolver a doença ali, tá? Então, essa seria a ação da vacina, uma ação preventiva, certo? E quais são as fases, né? Como que a gente faz numa vacina? Então, primeiro, o estudo da vacina começa no laboratório, começa com testes, né, que a gente diz pré-clínicos. Então, no laboratório vai ser testado, vai ser estudado o vírus, né, ou a bactéria que vai ser, o antígeno, né, que vai ser utilizado, para depois passar para as fases que nós chamamos de testes clínicos, tá? Quando chega aqui nesses testes clínicos, tudo que foi feito lá na fase pré-clínica, no laboratório, vai ser testado aqui em camundongos, né, e depois, lógico, também em nós, seres humanos, tá? E aí que está o problema, isso tudo não é feito muito rápido, isso tudo, né, leva tempo para ser feito. E às vezes, muitas vezes, nós já estamos aqui nos testes clínicos e as coisas não dão certo, e a gente tem que voltar para a fase pré-clínica, né, então, assim, é um tempo mesmo que é necessário de pesquisa, não tem como correr com isso, tá? Depois que sai dessa fase, né, dos testes clínicos, depois que tudo deu certo, foi testado, nós entramos no momento aqui de regulamentação, que seria o quê? Aqui no caso, né, a Anvisa aprovar o uso dessa vacina. Então, a gente vai ter aí todos os resultados dos testes sendo analisados pela Anvisa, para poder chegar aqui na fase de disponibilização, né, de chegar essa vacina nos postos de saúde, nas clínicas médicas e ser aplicada na população toda. Enquanto, né, lógico, a gente está tendo vários tipos de pesquisas nos vários países, aqui no Brasil também, né, pela Fiocruz, junto com o Butantan, estamos tendo, né, os pesquisadores estão trabalhando para isso, né, para que isso aconteça muito rápido, porque é a nossa saída, tá, mas enquanto isso ainda não acontece, nós temos uma saída também que seria a terapia de plasma, tá, essa terapia, qual que é a função, qual o objetivo dela, né, esses pacientes que já foram contaminados, né, eles já têm anticorpos, certo? Então, o que que a gente poderia fazer, né, o que que faz aqui na terapia de plasma? Utiliza esses anticorpos desses pacientes que já, né, tiveram a doença, e eles são aplicados naqueles que estão doentes no momento, né, então esses anticorpos, eles vão ajudar, né, a combater o vírus daquela pessoa que está com o sistema imune deprimido, que não está conseguindo combater o vírus, né, então a gente já aplica diretamente aqueles anticorpos, né, a pessoa não precisa produzir, ela já vai receber aquilo pronto para conseguir combater esse vírus, tá, a terapia de plasma já foi utilizada em outras doenças, né, e ela está sendo pesquisada agora rapidamente para ser usada também no caso do COVID-19 e ter, né, uma melhoria nos tratamentos, principalmente dos pacientes, né, mais graves. Helene, tem uma pergunta aqui do Murilo, ele quer saber se você tem essa informação, né, em qual etapa a vacina do COVID está? Já tem uma ideia de quanto tempo vai demorar? Então, olha só, gente, como eu falei para vocês, são vários grupos de pesquisa e países atuando, né, nós temos sim alguns países que estão em um momento mais avançado, que já estão testando, né, já estão naquela fase clínica mesmo de teste, mas a gente ainda não tem nenhum resultado. a gente ainda não sabe se deu certo, se ainda não deu, porque assim, demora, né, como eu falei para vocês, a gente tem essas etapas que têm que ser cumpridas, mas os pesquisadores estão trabalhando, né, intensificamente aí nisso, né, para que seja o mais rápido possível, mas a gente já tem, sim, grupos de pesquisa que estão no processo mais avançado, tá, então a gente tem que ter esperança que isso vai sair. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, eu passo aqui, então, para a professora Fátima, deixa eu... Nós já estamos nos minutos finais, né, da nossa, da nossa live, tentamos aqui responder a maior parte das perguntas, se tiver mais alguma, podem colocar, por favor, mas agora, então, a palavra da professora Fátima. Na realidade, o que eu queria colocar é que, assim, não é o Brasil que está passando por isso, né, é o planeta, e que nós possamos, nesse momento tão importante também para o nosso aprendizado, poder valorizar a ciência, né, não fazer a famosa empurroterapia, o que nós passamos, aquilo que nós compreendemos em casa, que levamos a sério o que os profissionais estão fazendo, né, os profissionais da área da saúde. O que que precisa ser feito? É o isolamento físico, então, porque o social nós estamos, é o que está acontecendo aqui agora, nós estamos aprendendo. Então, que nós possamos, na realidade, ter esse cuidado, se distanciar um do outro, que nós possamos acreditar e confiar naquilo que esses profissionais da área da saúde estão fazendo, e, assim, os nossos cientistas, esses médicos fabulosos, esses cientistas dessas universidades que estão, olha, conseguiram, eles conseguiram fazer todo o processo de desmembrar o código genético desse vírus, saíram na frente, valorizamos o que é nosso e que possamos tirar nesse momento, agora, um momento também de aprendizado para as nossas famílias, estar do lado dos nossos filhos, em nossas casas, e que esse desafio nos traga mais entendimento um com o outro, não é verdade? e que a ciência, ela tem que ser mais respeitada, eu acho que é isso, não somente na área médica, como eu disse, mas, assim, nas salas de aula, o que um professor explica nas salas, na aula de biologia, por exemplo, não é para o vestibular somente, é para a vida, porque biologia é vida, então, que possamos levar isso mais a sério, entendeu? E trazer isso para o nosso cotidiano, simples assim, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou pedir para vocês responderem a uma última questão antes da gente fechar, não sei qual de vocês poderia responder, que a Aline está perguntando, o caso das pessoas que tiveram covid e continuam testando positivo, elas nunca se recuperaram ou foram reinfectadas? Então, aí depende do teste que está sendo feito, né? Se ela fizer o teste de anticorpos, né? Com certeza, se ela já foi infectada, o IgG vai dar positivo, porque ela já teve contato com o vírus, ela tem anticorpos, certo? Agora, se o IgM ainda continuar sendo positivo, é porque ela está com a doença ainda, ela está contaminada, tá? O que a gente ainda está sendo pesquisado, né? com essas mutações que o vírus tem, como a professora Thais falou, que seria essa reinfecção, né? Se o vírus começa a ter mutações, a gente pode pegar ele novamente, né? A gente pode pegar novamente a doença, tá? Então, a gente tem os estudos, né? A gente não tem muitas respostas ainda para algumas coisas, né? Porque tudo está em pesquisa ainda, tá? Mas isso pode acontecer sim, a gente pode se reinfectar se esse vírus mutar, tá? Como se fosse um vírus da gripe, comum. É isso que eu ia falar mesmo, como o vírus da gripe, né? O porquê que a gente tem que ter esse reforço vacinado, né? Porque a gente precisa se vacinar todo ano contra o vírus da gripe normal, é porque ele sofre muitas mutações, então pode ser que com o novo coronavírus, a gente também tenha que fazer esse reforço anual, né? De vacina pelo fato dele ser muito mutável. então apesar da gente criar resistência, anticorpos contra, que são os IgG, contra esse coronavírus, pode ser que a gente precisa ter esse reforço para sempre. É isso mesmo. É, tem alunos aqui perguntando do retorno, né? Se vocês têm previsão do retorno, né? Aí da pandemia. Ah, é delicado isso, né? A gente queria que fosse logo. Na realidade é tudo uma incógnita ainda, mas assim, nada vai ser como antes, pessoal, nada será como antes. Eu acho que o olhar de, assim, que a gente pode, nós possamos trazer isso para o nosso aprendizado, que esse distanciamento, ele vai se pendurar ainda durante um tempo, entendeu? E que nós levamos mais a sério, essa questão da higiene, quem puder, né? É, e eu acho que esse o cuidado aí que nós temos que ter é com a vida, né? Como vocês falaram em primeiro lugar, e agora eles têm um pouco mais de informações aí técnicas, né? Que podem também, né? E é importante ter esse cuidado aí, ou essa informação mais específica para tudo fazer mais sentido na nossa vida, né? As coisas não são... Uma ideia, né? Então, assim, tanto a imprensa falando, divulgando e tudo mais, a gente, quando consegue sair para resolver alguma coisa na rua, que é por emergência, a gente se depara com pessoas com a máscara no queixo. O queixo não precisa de proteção, gente. Na realidade, nós precisamos proteger a nossa mucosa, então, não adianta proteger o queixo, nós precisamos ter o cuidado que essa máscara, ela tem que ser manuseada com extremo cuidado, não é assim. Então, é isso que a gente tem que enxergar. Na realidade, é tirar a máscara com cuidado, a máscara só pode ficar durante duas horas no nosso rosto, ela tem que ser trocada, ela tem que ser feita a sepsia com água sanitária, fazer uma proporção de água com sabão ou água sanitária com água propriamente dito, aquecer isso para poder fragmentar esse vírus e poder reutilizar isso. Então, assim, nós não temos que deixar a máscara no queixo, nós temos que deixar a máscara no rosto, é proteção nossa, cuidado ao manusear tudo isso. Eu acho que é aquilo que a Ana está falando, é a nossa vida, é o nosso bem-estar. Se nós não tivermos consciência... A Aline está... A Aline, ela trabalha com a Secretaria do Meio Ambiente, se não me engano, a Aline pode me corrigir porque eu vi a sua mensagem lá na frente. Ela está indo a campo mês que vem e terá que fazer aí o teste para o Covid após 14 dias de quarentena, né? Caso alguém teste positivo e não sabia porque era sintomático, quais os cuidados? É, o isolamento social é muito importante, né? O isolamento social é ter esse cuidado em higienizar sempre as mãos, não esquecer, né? Não precisa comprar só o álcool gel, o sabão, ele já é muito eficiente, como a professora Fátima falou, então, esse isolamento social e os cuidados que estão na mídia, né? Eles são essenciais para que não haja, né? Uma proliferação ainda maior da doença. Mas acho que a Aline queria até complementar. Então, nesse caso, ela poderia também fazer o teste de anticorpos, porque ela já pode ver, né? Se ela já teve o contato com o vírus, né? E se ela está contaminada naquele momento, né? Ou se já foi, né? Acho que seria o ideal para ela também. É, porque apesar de ela ser assintomática e ela apresentar o IgM, né? Então, isso mostra que ela está com a infecção. Isso. Bom, eu estou vendo aqui agora muito mais elogios, né? A todo esse trabalho, acho que aqui foi a última questão aqui da Aline, elogios por parte da comunidade que está assistindo, dos professores, dos alunos, né? Ao trabalho e a dedicação que vocês tiveram. Ah, ela não é cientista, ela é cientista ambiental, a Aline é cientista ambiental. Obrigada, Aline. Para trabalhar com a comunidade local. Obrigada aí pela informação, desculpe aí o equívoco. Então, agradeço, né? Que vocês tenham tido toda essa dedicação e compromisso em dar tantas informações, assim, que realmente nós não encontramos, né? Condensar tudo isso para nos formar e nos ajudar no processo dessa pandemia. Tem uma aluna aqui pedindo para vocês repetirem só sobre como higienizar a máscara. Eu acho que vale a pena esse último cuidado, né? Nós sabemos quais são esses cuidados, mas aqui fica esse último cuidado e aí vocês podem dar aí a última palavra para nós encerrarmos. Então, como que nós podemos higienizar a máscara? Quando você chega da rua, vocês estão me visualizando, né? então eu coloquei aqui de propósito, tá? Se alguém perguntasse algo assim. Então, eu estou com a máscara aqui, né? Eu estou chegando da rua. O que eu faço? Eu não vou tirar a máscara assim, ó. Eu não vou fazer isso. Jamais. Eu respirei o ar do meio externo. Então, aqui pode ter partícula viral. Então, eu tenho que tomar cuidado ao retirar essa máscara. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Atrás da orelha. fazer esse processo aqui, ó. É que eu estou de óculos. Espera só um pouquinho. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Com muito cuidado, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou levar para o recipiente. Ela é reutilizada. Então, eu vou levar para o recipiente e vou colocar uma parte de água sanitária em cinco partes de água dissolvida com um pouco de sabão. O que é legal aqui? Aqui você pode colocar água quente, deixar lá, esfregar um pouquinho depois e estender. Legal passar, por quê? Todo esse calor, ele contribui, esse detergente e tudo mais, contribui para a sepsia dessa máscara que você pode te reutilizar. Duas horas, gente. E nunca isso aqui, ó. Não é colocar no queixo. O queixo não precisa de proteção. Na realidade, o nariz e a boca, ele precisa de proteção. Novamente, dá para reutilizar? Dá. Então, fazer esse processo com cuidado, com calma, acho que garante a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, tá bom, obrigada pela última explicação, agradeço demais às três, né, pela dedicação, pelo carinho aí e por todo esse conhecimento. Quero avisar aos alunos e à toda a comunidade que nós estamos fazendo, né, montando e elaborando um plano de retomada das aulas, isso vai acontecer sim, né, nós não temos aí a data exata, mas a escola já está se organizando para essa retomada. Nós teremos uma live no dia 8 do 6, então aí 8 de junho às 19 horas, justamente para tratar e trazer como será essa retomada, como será essa reorganização para as escolas, né, e para o nosso retorno, tomando, com certeza, né, todas as medidas orientadas da vigilância de saúde, dos órgãos públicos, toda a parte aí de saúde para nos apoiar e também com relação à parte pedagógica e educacional, isso também vai aparecer nesse plano que nós estamos fazendo e organizando para apresentar a vocês. Então, não se esqueçam no dia 8 do 6, nós teremos às 19 horas essa live esclarecendo qual será nosso percurso de retomada. Agradeço mais uma vez imensamente a vocês e a oportunidade de aprender com vocês, agradeço a todos que acompanharam aos alunos, professores, a comunidade e não se esqueçam, segunda-feira tem outra live, é isso, com a Fono, né, sempre acompanhando aí o canal DB para Todos, que é um...